Os cursos ofertados variam desde design, informática, a produção de alimentos. São os mais diversos cursos nos mais diversos eixos e que são cursos realizados nas nossas unidades de qualificação profissional localizados em alguns bairros da nossa capital, como Jardim Esperança, Coroa do Meio, Santos Dumont, Porto Dantas, Santa Maria, 17 de Março, Augusto Franco. Na Fundate, além dos cursos, também é feito o cadastro de currículos. Jamison tem 19 anos e está à procura do primeiro emprego. Eu achei uma nova oportunidade aqui, né? Vi que uma nova oportunidade que pelo site que ela se transferiu para cá, para um lugar mais perto, aí tem que cadastrar meu currículo. As matrículas podem ser feitas tanto na sede da Fundate como também nas unidades de qualificação profissional. As inscrições nos surpreenderam à procura, voaram, esgotaram. Hoje, praticamente, nós só temos inscrições abertas ainda para três cursos, que é o corte e escova no Jardim Esperança, comida de boteco na unidade da Coroa do Meio e também técnicas básicas em bijuterias, em bolsas finas, também na Coroa do Meio.